Marina, o que você acha do Bolsonaro? O Bolsonaro é alguém que se distancia em todos os sentidos daquilo que é uma democracia ocidental. Em relação a direitos humanos, em relação ao meio ambiente, em relação ao respeito à própria democracia, ele tem uma prática e um discurso que atenta contra os ganhos civilizatórios que fomos alcançando ao longo de milhares de anos. É como se fosse algo fora completamente do tempo. Quando agora o governo está pensando, pensando não nesse decreto que eles estão trabalhando, para que seja por uma decisão do governo quem é índio e quem não é índio. Eles vão estabelecer um índio, não sei como seria isso, um índice que vai dizer você é índio, você não é índio. Isso é uma loucura, é uma visão etnocêntrica, é uma visão preconceituosa, é uma visão de quem não conseguindo eliminar, quer a todo custo assimilar. Então, o governo do Bolsonaro e ele próprio é um atraso civilizatório. Eu costumo dizer que para alguns assuntos é como se o Bolsonaro fosse inconscientemente incompetente, porque ele não consegue sequer alcançar determinadas questões, o que não o isenta de todas as mazelas que ele está criando, algumas com certeza perversas, como é o caso do descaso com a Covid. Vocês estavam falando ainda há pouco de empresários, da Luísa, que eu tenho um respeito muito grande por essa mulher corajosa, de fazer essa campanha, esse esforço, porque vocês veem uma propaganda do governo, uma propaganda institucional, não sei nem como é que a gente chama, uma campanha para orientar as pessoas para a vacina, orientar as pessoas em relação ao uso de máscara, do isolamento social. O Brasil é um país que se não fosse o trabalho da mídia, da comunidade científica usando a mídia e agora até os empresários tomando a frente para poder divulgar, ele faz exatamente na contramão de tudo que o mundo está fazendo, é tentar cada vez mais fazer com que o negacionismo, a anti-ciência, tudo isso que ele representa leve o Brasil a ter mais de 200 mil mortos e tenha todas essas mazelas. Nós podemos chegar, inclusive, a 60 milhões de pessoas que poderão ficar sem um prato de comida, é claro que a pandemia agravou tudo isso, mas nós temos um governo que é insensível. O Bolsonaro, ele acha que ele é a própria verdade, ele fala uma coisa num dia e amanhã ele resolve que é outra coisa. ele disse que o Brasil estava quebrado, no outro dia não estava quebrado, ele disse que não tem como fazer a renda emergencial, no outro dia ele disse que tem que fazer e vocês sabem como é que ele funciona. Então, é um atraso civilizatório. É, mas ele ganhou, né, Marina? Ele ganhou, né? Ganhou de você, ganhou do Alckmin, ganhou do Ciro, ganhou de um monte de político inteligente, experiente e aí estamos aí. Sim, aí é uma decisão da população, o que não muda é... Se você disser, não, mas o Hitler também era o cara da Alemanha. Sim, era. Mas as consequências estão aí para que sejam vistas, não é? As consequências no Brasil nós temos. Ele ganhou. E, obviamente, que eu sempre digo, a democracia deve ser respeitada, respeitamos a democracia, a sociedade faz as suas escolhas e tem que se responsabilizar por elas, não é? Responsabilizar-se pelas consequências, não é? Obviamente que eleição de político e de partido não é time de futebol, não é? Que perde ou ganha, sei lá, faz ou acontece, tudo bem, continua o mesmo time. Não, as pessoas têm que se sentir livres, não é? Livres não é só do ponto de vista, ah, você pode dizer o que você quer. É livre intelectualmente, livre no pensamento, ideologicamente, para mudar de posição. Quando as coisas viram, não é? Uma espécie de fundamentalismo político no processo, ele é altamente complicado, porque não importa o que a pessoa faz, a pessoa não cuida da saúde dos brasileiros, palmas para ele, a pessoa rouba, palmas para ele, a pessoa é antidemocrática, palmas. Não, não é assim. Quando você é livre intelectualmente, politicamente, para fazer as suas escolhas, você é um sujeito político. E, como sujeito político, a gente está aí para, inclusive, reconhecer que temos erros, que poderíamos ter encontrado outros caminhos, ou, pelo menos, outras maneiras de caminhar. A Grande Verdade